Olá pessoal, tudo bem? Essa é minha nova amiga Maria Eduarda. Eu e ela somos amigas sim da escola Então ela vai mostrar pra gente todos os brinquedos da Disney que nós temos. Pode começar. Começa com a Ariel. Essa daqui é a Ariel. Tem uma cauda cumprida. Coisa mais linda. Pode entrar. Pode começar, pode continuar. E ela tem uma saia. E ela também tem cabelo vermelho. Pode passar para o outro. Rapunzel. Essa daqui é a Rapunzel. E ela tem um vestido com cabelo gigante. Que nem o dela. Mostra essa cabela. Deixa eu fazer essa. É gigante o cabelo da aula. Muito grande. Aí a gente põe esse sapatinho. Ela fica muito linda. Ela é descalça. É, então a gente botou o sapato. Aí tem a Bela. Da Bela e a Fera. Que ela é muito linda. Aí também é essa. É a filha do chapéu maluco, Madeline Hedder. E tem a Tinkerbell. Muito linda, né? Que é uma... Fadinha. Fadinha. Também tem esse perfuminho de mentirinha. Da... Disney. Da... Cinderela. E tem o Mickey. A Minnie. A Cinderela. O Stitch. Jasmine. A Tinkerbell. A Tinkerbell. O Poo. O Simpoo. A Bela. E a Bambu. E também tem esse fone lindo. Que é da Disney. As princesas. Muito linda. Também tem essa Dory. Que é muito linda. Do Procurando Dory ou Procurando Nemo. E tem o Stitch. Olá, tchau! Pode mandar pro outro. Aí tem essa cachorrinha. É a Dama. Do Dama e Vagabundo. Então, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, gente! Espero que vocês tenham gostado da nossa amiga Duda. Tchau! Tchau!